Uma escolha difícil, decidir que paciente tem mais chances de sobreviver e merece fazer o transplante de órgãos. Apesar de existir uma fila de espera, aqui no Brasil essa situação se repete com uma frequência maior do que se imagina. A explicação é simples, faltam doadores. Aos 67 anos, Dona Neuza vive a agonia de quem aposta no transplante de fígado como a única esperança de continuar vivendo. Em 2004, ela descobriu que sofria de hepatite e há dois anos espera pela cirurgia. Hoje, a aposentada é a primeira da fila no estado do Rio de Janeiro. Eu já não estou aguentando mais. E quanto mais tempo vai passando, cada vez eu vou ficando pior. Um sofrimento que Carlos conhece bem. No caso dele, foram quase dois anos de espera pelo procedimento que permitiu a cura de uma infecção grave. Antes da cirurgia, eu tive 28 internações no período de dois anos. E meu transplante foi um sucesso. Nunca mais tive nenhuma internação. Depois da experiência, Carlos fundou uma ONG para orientar pacientes que precisam de um fígado e tem o desafio de superar a angústia da espera. Cada estado tem sua lista. É uma lista estadual única. Ela é dividida nos quatro fatores sanguíneos. Uma lista para cada tipo de sangue. Por muito tempo, essa fila obedeceu à ordem de chegada. Mas, em 2006, os critérios mudaram. E agora, a classificação é feita conforme o estado clínico do paciente. Cada um recebe um número. É uma espécie de código, chamado MELD, que serve de referência para determinar a urgência das cirurgias. O índice vai de 6 a 40. Se o paciente atingir nível 6, MELD 6, ele tem direito a entrar para a fila de transplante. Quando ele chega aos 40, ele sai da fila. Ele é afastado porque um paciente com MELD 40 não tem condições de fazer transplante. A própria legislação é baseada nisso. Ela entende que, como existe uma falta de órgãos para se doar, você tem que priorizar ou tem que alocar os casos em que o transplante vai ter mais sucesso e mais benefício. Por causa dessa lógica, o marido de Rita foi tirado da fila. Ele lutou por quase 10 anos contra uma doença chamada polineuropatia amiloidótica familiar. Por causa de uma mutação no gene, o fígado dele produzia uma proteína que se acumulava nos nervos. A consequência era a atrofia de braços e pernas. Quando descobriu o que tinha, Aloysio logo foi indicado para o transplante. E nisso a equipe de neuro, quando chegou à conclusão, fechou o diagnóstico dele nessa doença, quando ele foi para a equipe do fígado, da clínica médica do fígado, o médico já listou ele, o chefe da clínica médica. Já havia listado ele, ele entrou em 700 e alguma coisa. Mas um novo exame, feito dois meses depois, concluiu que o estado de saúde era ainda mais grave. E exatamente por causa do agravamento da doença, Aloysio foi retirado da fila. Em primeiro lugar, porque o nível de deficiência neurológica do paciente é muito alto. Em segundo lugar, porque a mortalidade com a própria cirurgia é muito elevada também. Na época, a família entrou na Justiça Federal contra o Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A intenção era que o paciente voltasse para a fila e tivesse a oportunidade de ser transplantado. Mas, por causa das regras de seleção estabelecidas por lei, o pedido foi negado. A perícia médica confirmou que, como o estágio da doença estava muito avançado, a cirurgia não traria benefícios. Por isso, Aloysio não conseguiu voltar à fila. Na época, existia uma portaria que definia muito claramente a paramilodose grau 4 como uma contraindicação do transplante. Eu me propus assinar qualquer termo de responsabilidade. Tirando tudo de qualquer coisa que houvesse de erro na cirurgia dele, eu livraria a equipe. Todas as tentativas da família esbarraram na legislação brasileira. Quem está acostumado a lidar com essa angústia e desespero dos pacientes diz que é preciso reconhecer. Em alguns casos, o transplante não é mesmo recomendado. Porque a gente teme que paciente em estado muito grave, quando vai fazer o transplante, muitas das vezes ele é levado a óbito. E às vezes não pode não valer a pena fazer um transplante de uma pessoa que está em estado muito grave. Enquanto que um paciente que ainda não foi submissido ao transplante, que esteja em estado grave, ele pode ter uma vida um pouquinho mais longa. Conversei e falei, bom, vamos ser bastante realistas. Vamos viver a cada dia como se fosse o último, que agora realmente é a realidade dele, que até então eu não tinha noção dessa realidade. A Luísio morreu em agosto do ano passado. Quem já foi transplantado ou ainda aguarda a cirurgia garante. É fundamental uma mudança de atitude. No Rio de Janeiro, por exemplo, são doados em média apenas seis fígados por mês. Já a fila de espera tem 390 pessoas. Isso significa que se esse ritmo for mantido, quem está no último lugar terá que aguardar cinco anos e meio para conseguir o novo órgão. Uma coisa que a gente sempre pede às pessoas, vamos doar órgãos. O melhor momento para se falar em família sobre doação de órgãos é no almoço de domingo, quando a família está toda reunida e ali alguém levanta a tese da doação de órgãos. E aí a família toda naquele momento passa a ter ciência da vontade de cada um deles.